Sejam bem-vindos à Fazenda do Zenon! Olá! Vamos jogar futebol! Ei! Querem jogar? Sim! Queremos! Vejam! Esta é uma bola amarela! Gol! Vejam! Esta é uma bola azul! Gol! Vejam! Esta é uma bola vermelha! Gol! Vejam! Esta é uma bola verde! Gol! Vejam! Esta é uma bola laranja! Gol! Vejam! Esta é uma bola violeta! Gol! Vejam! Vejam! Esta é uma bola rosa! Gol! Vejam! Esta é uma bola marrom! Gol! Vejam! Esta é uma bola preta! Gol! Vejam! Esta é uma bola branca! Gol! Parabéns, amigos! São excelentes jogadores! Até breve! Vejam! 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 Obrigado.